Música O São Paulo iniciou a sua trajetória no Paulistão Sub-20 A equipe comandada por Alex ficou no empate em 3x3 com o Aldax fora de casa na última quarta-feira O São Paulo abriu para cá aos 11 minutos de jogo com o Matheus Belém Aos 24, Ederson empatou para os mandantes em bonita jogada No segundo tempo, Guilherme virou para o Aldax aos 5 minutos E Guilherme Carrijo empatou para o São Paulo aos 13 Mas Brunelli voltou a deixar os mandantes na frente Mas no minuto final do jogo, João Gabriel deixou tudo igual para os comandados de Alex O próximo jogo de São Paulo será no sábado em Cotia contra o Juventus O presidente do São Paulo, Júlio Cazares, confirmou o avanço pela renovação contratual Do zagueiro Diego Costa, titular da equipe de Rogério Ceni O zagueiro tem conversas adiantadas para renovar o seu contrato E a tendência é que a assinatura aconteça nos próximos dias Já as tratativas com o Igor Gomes ainda estão em estágio inicial Mas Cazares se diz otimista por um desfecho positivo O São Paulo tem um trabalho prévio para tentar a renovação de atletas Não deixar para o momento final Foi assim com o Luciano ou o Pablo Se inicia com mais tempo e você conclui depois No caso do Diego, estamos bem encaminhado Estamos conversando com o Igor, são dois jogadores importantes Coloco que quando essa gestão assumiu, a gente tinha contratos abertos Que tinham problemas Isso deixa uma brecha para o jogador e para o agente Na época, renovamos com vários jogadores com segurança jurídica Estamos saneando a questão jurídica, dando espaço para os garotos Mas também temos que ir no nosso limite Estamos otimistas com o Diego e conversando com o Igor Deve ser um pouco mais demorado Temos a convicção que eles ficarão de se casarem O diretor do futebol de São Paulo, Carlos Belmonte Explicou a divergência de valores referentes à compra de Rigoni no ano passado O São Paulo investiu 2,9 milhões de euros 15,1 milhões para o atacante argentino Mas de acordo com o balanceite financeiro do clube divulgado Na última semana, o atleta teria custado 22,6 milhões Muitos torcedores questionaram a diferença entre o valor publicado Na época da contratação do jogador para o valor apresentado no balanço financeiro de São Paulo Se preocupando com o real investimento feito pelo clube para contratar o jogador O que está no contrato é 2,9 milhões de euros Pagamos 500 mil euros no ano passado Temos duas parcelas de 600 mil euros neste ano Uma que vence no meio do ano e a outra no fim do ano E mais outras duas que vence em 2023 Disse Belmonte Além dos 2,9 milhões O São Paulo tem que pagar valores referentes ao mecanismo da FIFA Para o clube formador de Rigoni Entre outras taxas de movimentação bancária É claro que por conta da questão dos impostos O dinheiro tem que ser transferido para fora do país Por isso que o valor é maior no balanço Tem também a questão do mecanismo da FIFA Por isso o valor é maior no balanço Finalizou Belmonte Depois de anunciar a renovação de Luciano E encaminhar o acordo com Diego Costa O São Paulo foca suas atenções na renovação de contrato com Igor Gomes Mas o São Paulo já percebeu que não será uma missão fácil Igor Gomes tem contrato com São Paulo até março do ano que vem Ou seja, ficará liberado para assinar um pré-contrato a partir de setembro Dessa maneira o meio formado em Cotia sairia de graça O Botafogo inclusive já trabalha nos bastidores por esse acordo A primeira tentativa do São Paulo de renovar o contrato no Vingô Mas o esquisito mesmo vem agora Uma pessoa do staff de Igor Gomes assegura que não recebeu qualquer oferta de renovação de contrato Igor Gomes tinha até o ano passado salário de 30 mil mensais Mas ganhou um aumento e passou para algo na casa do CMU Titular absoluto do técnico Rogério Senne, Omeia Tem vencimentos extremamente defasados em relação a reservas Tiago Volpe, por exemplo, ganha 700 mil mensais Seguido por Nicão e Patrick Que fatura na casa do 600 mil Entre salários, direitos de imagem e luvas Tchau 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 Obrigado.